Bom dia, gente! Então, hoje eu vou fazer sete minutos de exercícios e é um exercício aqui que eu achei na internet. Enfim, vou fazer aí, acompanhe e não esqueça de se inscrever no canal, deixe o like, comente e compartilhe, tá bom? Assista aí, bora ver! Vamos agachar na porta. Desce bem o quadril, mantém as coxas paralelas ao chão. Controla bem o movimento. Solta o ar, respira, braço pra frente pra manter o equilíbrio. Vamos lá, mais um pouco. Faltam dez, continua agachando. Vai pro chão, dá uma respirada. Vocês vão fazer flexão do braço com o joelho apoiado no chão. Vamos lá, trinta segundos. Desce bem o trono, dobra os braços. O quadril tem que descer junto com o corpo. Evita deixar o limite assim. Ainda nessa posição, pode deitar. Agora é o exercício anjo, pessoal. Tronco pra cima, braço pra frente e pra trás. O importante é manter o tronco alto, os ombros longe do chão. Desce a 30 segundos. Movimenta bem os braços. Mais dez segundos. Continua. Aí, de pé. Vamos pro próximo, mais um pouquinho. Devemos dar uma respirada. Vai ser o avanço agora. Vamos lá, 40 segundos. Dá o passo pra frente, dobra bem as pernas. E volta pro lugar. Salvar, pronto, reto. Dá a passada bem aberta. Quanto mais largo o passo, mais fácil o exercício. Mais cinco segundos. Aí, deu. Vamos pra segunda sequência. Vamos começar. Agachamento completo. E agora, subindo o joelho junto. Vamos lá. Lá no chão. E levanta o joelho. Bumbum no chão. Esse também são 40 segundos. Na hora de levantar a perna, pé pra frente. Não deixa ele pra trás. Agacha bem. Vamos lá. Desce bem. Isso. Agacha. Levanta bem a perna. Aí, deu. Pode deitar. Selecção de braço. Com a ponta do pé apoiado no chão. Vamos lá. Esses são 30 segundos. Dobra bem os braços. São só 30 segundos desse. Corpo todo alinhado. Quadril na mesma altura do tronco. Vamos lá. Continua. Vamos lá. Força. Vamos, vamos. Pronto. Continua deitado. Levanta o tronco, o antebraço parado. E mão no chão. Vai trocando. Sempre o tronco reto. Apoia o antebraço. E fica na mão. Se quiser, vai trocando o braço que levanta. Com a perna em água. Sempre na mesma posição, para não forçar a coluna. Levantou? Agora vai ser o afundo com a perna parada. Dobra bem as duas pernas. Joga o pé até para trás. 40 segundos. Importante desse. A coxa é sempre parada na mesma altura. Sem ficar balançando. E estica uma perna para trás. 40 segundos. Pronto. Para terminar, vamos na última sequência. Agora, agachamento bem rápido. Não precisa ser contrário. Puxa paralelo ao chão. 40 segundos. Mais rápido. Acelera do momento. Vamos suar. Vamos ter mais calorias. Bora, bora. Agacha. Vamos. Solta. Respira bem. Aí, tá bom. Vamos para o chão. Flexindo o braço com o joelho apoiado. Rápido. 30 segundos. Acelera. Vamos, vamos, vamos. Lembra de manter o tronco alinhado. Quando subir, sobe o quadril junto. Acelera. Bota pouco. Continua. Respira. Ainda deitado. Anjo. Braço para frente. Movimento os braços. Bem rápido. Vamos lá. Movimento rápido. Levanta bem os ombros do chão. Agora de pé. Vamos terminar. Avanço. 40 segundos. Isso. Dá o passo para frente. Alonga bem o passo. Coluna reta. Está acabando. Vamos lá. Está embaixo. Mais 5 segundos. Vamos. E chega. 7 minutos. Até 7 horas. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham. Então, gente. Esse foi o exercício de hoje. Como vocês podem ver, eu não suei muito. Mas, vocês viram aí que era mais exercício. Ai, meu Deus. Para a parte específica do corpo, né? Agachamento. Não tinha muita aeróbica, né? Tipo, pular. Aí, na última. Ai, nossa. Na última, eu fiz um... Nos polichinelo, né? Para acelerar o coração. Ó. E é isso. Não suei muito, mas cansei. E trabalhou bastante. As pernas. E o braço. Ai. Ai, nossa. Enfim. Obrigado. Assista aí, Atel. Aliás, assista o vídeo. Faça junto comigo. E se inspire. E vamos sair de sedentarismo. Tá bom? Nossa. Está queimando aqui meu peito. Bora, gente. Fazer.